Feliz demais nessa vinda para o esporte. Muito feliz, contente de estar vindo jogar no esporte. Agora esperar fazer os exames médicos e fazer a apresentação oficial. Você pensou o que quando chegou a proposta? Mais visibilidade? Essa questão da Olimpíada pesou também? É, mas eu acho que o esporte é um grande clube. Apesar das Olimpíadas, o esporte é um grande clube. Então, achei muito interessante da parte do esporte o interesse em mim. Então, quando chegou lá, já acertei diretamente, porque tive muita vontade de vir para cá e ver os esportes também da direção, do treinador, do falcão, então, estou muito feliz. Claro que na apresentação a gente vai detalhar mais isso, mas como é que você estava lá? Estava jogando? Estava bem? Estava jogando, estou jogando. Estou bem, estou bem forte. Fala um pouquinho das tuas características, para quem não te conhece ainda, você saiu muito cedo aqui do país. Eu sou lateral direito, lateral esquerdo, sou bastante rápido, marcador, e é isso aí, deve ser assim mesmo. E essa disputa, você já conhece o Samuel Xavier, que é o dono da lateral direita no ano passado, como é que você espera essa disputa aí com ele? É uma disputa boa, né? É boa para o esporte. Quem tiver melhor, eu acho que não tem que ser assim.